Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, nessa sexta-feira, sexta-feirazinha, hoje é o dia que eu vou ver se tem pagamento pra nós aí, né tio, caralho, tem pin já que eu não, que eu não vejo um pagamento entrando aqui, né mano, deixa eu deixar minha motinha aqui de boa, pra chegar de motinha, rapaz, e esses carrão aí, velho, e esses carrão, tio, vamos ver como é que vai dar, né, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, rapaz, boa noite, e aí, rapaz, essa exposição de carrão aí, curtiu aí rapaz, a gente organizou aí, demonstração da loja aí, se o pessoal quiser comprar, rapaz, deixa eu ver esses carrinho aqui, rapaz, que eu não tinha visto não, hein, chegou hoje esse aí, esses dois aqui são bitcoin, e o terceiro lá é dinheiro, pode crer, deixa eu dar uma olhadinha aqui, BMW, BMW, BMW Z4, deixa eu ver, olha só, pá, teto solar, que isso, nossa, passou o carro ali a 300, por mínimo, ele negócio, ai, que legal, que isso, mas esse aqui tava, que é no porão, tá meio sujinho, é, esse aí, é que veio andando naquela cegonha, trouxe ele meio sujo, pode crer, pode crer, Esse aí, o contagiro dele, é no vidro, sobe ali, pro senhor ver, é, ele tem redact display, ó, louco, ó, o vidrozinho, ó, mano, esse tiro aí, não é ali do lado não, hein, é aqui, ó, é aqui do lado na munition, é o pessoal tá tirando teste de tiro ali, ó, louco, tá vendo ali, ó, tá vendo a velocidade no painel, ó, carai, carrinho top, hein, esse aqui tá, tá quanto, quanto bitcoin esse aqui? SUV, ups, acho que é 90, né, 90 bitcoins esse aqui, é, bixinha, cara, esse aqui é o, é o Lexus, é o Lexus, Lexus, também é bitcoin esse aqui, é, esse também é bitcoin, rapaz, tem uma telinha aqui, né, é, na madeira, nossa, bonito, hein, um híbridozinho, bonito, bonito, teto solar, é, completão, par, carro de família esse aqui, é, é, se o cara quiser esse aqui já, esse aqui já tá aqui na loja aqui já, né, tipo, esse aqui é nosso da cidade, esse aí, sim, sim, Ferrari Portofino, Ferrari Portofino, esse aqui, saiu ligeiro esse aqui, rapaz, tem um cara treinando muito tiro ali, esse aqui é o carro mais rápido da cidade, o chefe, esse aqui? É, pega até 370 aí, não, então não pega a minha Ferrari não, sabe, que isso? É, dos carros sem ser bitcoin, digamos assim, ah, sim, entendi, entendi, mas esse aqui você botou a conta ali na loja? Tá 1 milhão e... 200. 200, eu acho. Já acabou, hein? É que esse dia chegou um cara aqui, ele tava querendo um carro que chegasse pelo menos a 250, tá ligado? Ah, mas aí tem vários. Não, não, o funcionário falou pra mim que nenhum chega, a gente chega no máximo 200, 230. Tem o R8, o R8 chega, o R8 também chega, 300, tem uns aí que chegam, é que depende do funcionário, tem uns que não entende muito de motor, só sabe passar pano e vender carro. Ah, é, fica difícil, esquecei de passar o pano naquele ali, rapaz, esse aqui é bonito, 1 milhão e 200, top, top. Mas já tem quantas unidades aí disponível? Esse aqui já vendeu todas, 5 unidades. Já vendeu as 5? Então não tem mais. Já não, é não, no mesmo dia que lançou o pessoal comprou. Mas o que a gente tá fazendo? Agora a gente vem aos poucos e vem liberando uma, outra, entende, te avisa. Tá no leilão, né? Rapaz, a traseira desse carrinho também é bonita, hein? É, muito bem feito. Que isso. Farol é aerodinâmico, é cor de primeira linha. E esse carro é totalmente modificável lá na mecânica? Totalmente modificável, é. Esse aí já tá com a maioria das modificações aí. Esse aqui tá com body kit todinho. Ah tá, ele não vem assim na loja, né? Não, não, ele vem. Ah tá, ele vem cru, entendeu? É muito fraquinho. Tecnologia italiana isso aí, rapaz. Esse capuzinho dele aqui ficou bom. Capô assim, ele que botou, teve que dar os cortes. Comprou o carro original, 1 milhão e já cortou o capô, né? É, tem isso. Nós temos aqui 3 escolas aqui, né? Tradicional alemã, a tecnológica japonesa e uma super tradicional italiana. Por isso que é bom ter um mecânico por perto, ó. Esse é mecânico, né? É, esse é o mecânico. É, pra saber tudo assim. É o shota lá. É, mas esse do meio aqui é bonitão na frente dele, hein? É, bonitão. Esse aqui é bonitão, moleque. Rapaz, que tiro a onda, velho. É ali no stand de tiro aqui do lado. Não, tô ligado, rapaz. Esse alguém tá treinando muito tiro lá. Não, é que tem uma galera grande ali. É que tem umas 4 pessoas, eu acho. Ah, sim. Mas tem policial ali, tem policial federal ali tirando o porte deles. Ah, pode crer, pode crer. Fiz também o teste lá. É, aquele dia a gente fez, pô, nosso porte. Sim, sim. E essa roupa do senhor aí, passaram canetinha? Marca a testa? É, nada, nada, pô. Pelo menos de noite aí nunca levam a batida, né? Tá louco, de noite não tem nem como dizer que nem é ele. É que eu tô andando de moto, aí tem que ter sempre alguma coisa refletindo, né? Pros caras poderem me ver, né? Ah, entendi. A roupa aqui fica mais chamativa. Entendi, faz sentido, meu. Sim, é igual o caminhão, né? Caminhão não usa aqueles negócios. Aí tá quase afuscando o homem. Nada pra combinar, pô. A roupa é toda pra combinar. Pô, mas na moral, esse carrinho aqui top, hein? Gostei demais esse carro aqui. Quer dar uma volta nele, então? Depois dá uma testadinha nele aí. Deixa eu falar com o Brody aqui. Cheguei, Brody. Vamos ver se tem alguma coisa aí, né? Se ele fez a matemática, tá ligado? E aí, como é que tá a financeira aí da loja? Cara, tá muito bom, entendeu? Tem bastante dinheiro pra te passar. Deu uma queda na economia geral da cidade, né? O pessoal meio que deu uma parada antes de comprar veículos. Porque agora o pessoal já chegou no limite, tipo, de veículo básico, digamos assim. Básico pra média. Agora o pessoal tá acumulando dinheiro pra comprar os super carros, né? Então demora um pouco mais, né? Então, outra coisa também pra te falar. Os caras tão vindo direto, perguntando pra mim se eu compro o carro. Já começou a comprar os carros aqui? Os caras? Então, a gente pega o carro e entrega pra montadora, entendeu? E aí passa o valor de... repassa o valor com o montadora, recompra o veículo, entendeu? Entendi. Tipo assim, se o cara chega aqui com o carro... Sei lá, tipo, aquela Ferrari ali. Sim. É 1 milhão e 200 a gente vende, né? Correto. A montadora recompra por 900 mil. A gente devolve os 900 mil, mas a gente não devolve o dinheiro, entendeu? Ah, tá em crédito. Isso, isso. Ah, entendi. Ele tem 900 mil mais um pouquinho, entendeu? Pra comprar o outro carro. Ah, agora tem... é, faz sentido. É, a gente devolve pra montadora, porque não tem como a gente vender um carro usado, né? De vez em quando. Sim, 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 exatamente. Devolve pra montadora isso aí. É que não tinha a essência disso, mas tá tranquilo. Não, devolve. Pode crer. Então, tem grana lá pra pegar ainda? Tem, tem. Eu deixei no banco porque era muito dinheiro pra deixar no tijolo ali, né? Não, sim, sim. É, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste naquele carro ali. Vamos ali já. Vamos lá, vamos lá. Pega ele já traz de volta. Vamos ver, gás, como é que é esse carrinho aqui. Ah, tem grana. Ô, Beda. 250. 250. Oi. Vou dar uma saída com teu carro ali no banco, fica aí na loja. Vai lá, vai lá. Só pra dar uma testada desse carro aqui do senhor. Pode botar pra acelerar, seu turno. Gasolina aí ele tem de muita. Rapaz, motorzinho é bravo. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente aqui pra bater esse carro não. Ih, esse portão aqui não vai sair de ré, vai abrir de ré não, né? Dá só uma empurradinha, não quebra. Será, mano? Só vou encostar a asinha. É de firme ou de titânico? Aí, abre. Aê, boa, boa. Tem que pedir pra um porteiro vir aí. E o Shing? O Shing tá viajando, tá fora da cidade. Mas o pessoal parou de perseguir ele? Ah, tá meio complicado a situação. Ele botou umas crianças atrás dele, pra andar com ele, quando ele tá na cidade sempre. Tá certo, boa. Tá doido. E os meus não tão mais aí, né, mano? Os caras tão, não tão. É, o pessoal às vezes tá, às vezes não tá. É meio confuso, meu. Isso aí é, isso aí. Deixa eu encostar o carro ali do outro lado. Pô, gostei do carrinho aqui, hein, velho? Bonito, hein? Vamos lá, vamos pegar a graninha lá. Essa arma nas tuas costas, meu amigo. Arma? Tá doido. Tô com a minha pistola. Tá de parafal nas costas, filho. Tá doido, rapaz. Opa, parafal. Acho que eu tô vendo coisa. Ah, deve tá, acho que eu não tenho parafal, não. Ô, louco. Caralho, quer me incriminar, caralho? É, dor de cabeça, acho que tá meio forte. Tomei uns remédios hoje. E essa jaquetinha de motoqueiro, comprou moto também? Comprei, eu ando de moto de vez em quando, eu tava andando mais cedo e acabou que eu nem troquei de roupa pra ir pra loja. Pode crer, pode crer. Eu também comprei uma motinha. Aí, deixa eu guardar aqui. 2 milhões e 700 aí, tá? Rapaz, deu lucro, hein? Caralho, eu tenho dinheiro, velho. É que faz uns dias já que eu não te passava o dinheiro, né? Sim, tem umas duas semanas, três, por aí, né? É, mais ou menos isso aí. É que eu fiquei viajando também, né, pô? Vê umas paradinhas de carro aí, mas tá de boa. Já tá tudo normalizado. É, tá tudo tranquilo aqui também na cidade. Tá tudo pacífico. A gente tem que organizar uns eventinhos aí, hein, cara? Pra tentar movimentar também a concessionária. Entendi, entendeu? Uma coisa com carro. Tentar pegar um carro desse que você acabou de falar aí, tá ligado? Que é a versão limitada. Isso chama atenção também. Sim. A gente pode tentar bolar uma parada dessa aí. Podemos ver, a gente conversa depois sobre fazer alguma coisa lá. Conseguiu fazer um leilão lá na loja? Alguma vez? Naquela parte de trás? Ah, consegui. Conseguiu, né? Boa. Aí. O pessoal ainda fez. Ah, o pessoal tava treinando, tá treinando lá, né? É. É melhor eu botar uma reta aqui. Esse aqui chega a quanto? Cheguei, não tá conseguindo falar. Esse aqui chega a quanto velocidade, mais ou menos? 200? Ah, acho que chega uns 250 na faixa grande aí. Ah, tá. Naquela reta. Essa aqui deve chegar a 250, velho. Porra, um milhão? Caralho, a gente tá com dinheiro pra caramba, velho. 10? É, 212 eu vi ali. Mas chega um pouquinho mais. Chega, chega. Uma faixa mais longa, chega. Aí, acho que eu vou organizar, vou bolar um evento top. Vou tentar bolar um evento top aí pra chamar a rapaziada. Aí, eu já te dou o toque. É, tá tendo vários, de vez em quando tem. Outro dia teve corrida de maluca, teve bate-caro. Só da mecânica que faz bastante, entendeu? Aí, a gente vai lá e prestigia. Sim, sim, é o Paulão lá, né? É. Rapaz, belo carro, hein? Bichinho é bom mesmo. Muito obrigado. Bichinho é bom de curva, bom de reta. Quando tiver esse toquezinho, talvez eu vou fazer uma gracinha com um desse também. Dá pra dar uma brincada com esse carro aí? Dá. Só no final de semana também. Se você andar muito com ele, perde muito valor também. O movimento hoje, foi tranquilo o movimento aqui hoje? Dá voz? Pra ser sincero, eu não olhei ainda lá no nosso computador ali, mas... Acho que tá meio parado. Hoje a cidade tá parada ainda. Tô ligado, tô ligado. A cidade tá meio parada hoje. Mas eu fiquei sabendo que vai vir uns pessoal por aí novo, é isso mesmo? Vai, vai. Tem várias coisas novas aí chegando aí. Muita coisa nova, pra ser bem sincero. Bastante coisa nova chegando aí na cidade. Tô ligado. Eu olhei aqui na tabela. Só foi vendido dois carros hoje. Só dois? É. Só dois. Tá meio parado. Mais fraquinho. Mas aí tem que fazer, sabe o quê? Fazer um estoquezinho de carro simples, né? Quando o pessoal chegar. Porque o pessoal não vai ter dinheiro. É, mas tem, tem. Nosso estoque tá de carro barato aí. Tem bastante parada ainda. Pode crer. Isso aqui é importante. Infelizmente, né? Mas tem, né? É. É que ainda os caras compraram e já começaram a vender de novo, né? É, a gente... Eles trouxeram bastante carro usado aí. Nós mandamos pra montadora. A montadora devolveu uma remessa nova pra nós já. Vou voltar lá pra casa lá. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tem mais alguma coisa aí? Alguma coisa? Não, não. Por hora, não, não. Tem não, né? Tranquilo, então. Deixa eu ir ali. Eu vou dar uma esquentadinha no motor naquela moto ali, velho. Um abraço aí. Boa noite pra vocês aí, velho. Valeu, Aitão. Valeu, valeu a nós. Vambora ali, guys. Vambora ali. A gente já veio aqui, fez a nossa paradinha. Cara, é muita grana. Eu não reparei quanta grana que tinha, velho. Deixa eu pegar aqui minha motinha. Ah, calma aí. Deixa eu ver se ele sabe de alguma coisa ali. Calma aí. Ô, perguntar. Você sabe se vai abrir alguma coisa ali? Aquele barzinho que tem ali? Uma boate, sei lá. Ô, vai abrir. Daqui a pouco abre. Minha prima vai trabalhar hoje lá. Quem? Vai trabalhar? Minha prima hoje vai trabalhar lá. Vai ter uns festivos assim. Como é que é sua prima? Sua prima é quem é o nome? É a G. G? É a G. É. É bom. É bonita, é bonita? É top, viu? É uma das mais top lá. Modesta parte, né? O negócio vai dar bom hoje lá. Cheguei lá. Que hora mais ou menos que abre? Acho que o menino, a ministra tá só ajeitando ali no poste, né? Poste de uma das meninas, pra poder dar proteção aí na cidade, né? Desculpa o braço aí. Acho que daqui a meia hora eu devo abrir. Desculpa o braço aí. É o costume, sabe? Tá ligado? Não, não. Chama um pouco a atenção esse desenho aí, cara. Minha marca é registrada. Pode ser que agora que eu reparei aí, mano, essa parada nessa camisa, velho. Ele troca a roupa, troca a calça, troca a tênis, mas é a camiseta não. É a camiseta não. Minha marca é registrada. Todo mundo vê de longe um foguete meio... É bom se a blusa fosse preta e a parte de cima branca, né? Ixi, rapaz, aí ia dar boa. Aí ia chamar atenção. Rapaz, se eu tô jantando, você me deu uma ideia, rapaz? É, pô, a ideia é boa. Tenta fazer isso, pô. Então, o quê? Lá pras... Lá pras oito e meia, nove horas, mais ou menos? É, é isso aí. Pode crer, pode crer. Se eu ficava aí na cidade aí, dando umas voltinhas, que já, já, já a gente anuncia aí pelos celulares, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Valeu aí, então. Até daqui a pouco. Abraão. Abraão. Aquela camisa ali é foda, velho. Chegou o quê aí? Funcionário ou é o cara que não ia comprar? Ah, cara, pode crer, mano. Calma aí, deixa eu mandar mensagem pros caras colombianos que eles estavam querendo vender aquele carro vermelho, velho. Vou mandar mensagem pra ele e eu falar aqui, calma aí. Eu mandei mensagem pra aquele cara de ontem, aquele irmão, falando assim, pra falar pro amigo dele lá, o outro colombiano, que eu pego o carro dele, aquele vermelho, aquele carrinho vermelho, mais o dinheiro. E aí eu pego um carrinho novo pra ele. Será que já vai abrir lá a parada? Será que já vai abrir? Você vê uns caras todos indo pra lá, velho? Vou dar uma passadinha lá, mano, se for abrir, velho. Mano, calma aí, deixa eu dar uma conferida no meu dinheiro ali. Porque eu não reparei, vocês viram aí, né? Teve tempo, eu fiquei pensando em atenção aqui na... Em outra coisinha, mas... Deixa eu só dar uma conferida certinho. 5.7, velho. Nossa senhora, mano. 5.7 milhas, mano. Que que é isso, mano? Que que a gente ia fazer com esse tanto de dinheiro, velho? Cara, com esse tanto de dinheiro dá pra gente fazer muita coisa, mano. De helicóptero a milhões de coisa, velho. Deixa nos comentários aí o que que vocês acham que a gente pode fazer com 5.7 milhões, velho. 5.7 milhões. Vamos dar uma passadinha ali pra estar aberto já a parada do boate. Vamos carinho pra lá. Talvez esteja aberto. Aí, eu tenho ninguém da PF. Tô vendo os carrão vindo aqui. Todo mundo de carrão, mano. Será que eu vou de carrão também? Eles tão seguindo a PF lá, ó. É, carreata? Vamos lá, carreata, tio? Todo mundo atrás da PF? Vamos embora. Pô, é carreata? Não, não. Só respeitando a lei que a PF tá na frente. É raro isso aqui, hein? O dia tem que respeitar, né, mano? É raro isso aqui. Mano, isso aqui é uma das coisas mais raras. Tinha, tem uma foto, velho. Só porque tem uma PF ali, velho. Ah, eu tô de moto lá na frente. Isso aqui é raro, tio. Opa! Opa! Aí... Não respeita. Não respeita a motoqueira. É isso aí. Os caras não respeitam a motoqueira. Todo mundo seguindo a PF, hein? Ah, os caras tão seguindo a PF. Eu sei por quê, mano. Porque quando eu tirei a carteira, tinha que seguir eles até lá pra pegar uma pelada. Ah, tá, pô. Faz sentido agora, velho. Eu vou pegar minha Ferrari, velho. Tá todo mundo de carrão lá? Ô, com a carrinha assim. Eu vou de Ferrari amarela hoje, mano. A gente vai de amarelinha. Nossa, que barulho chato, velho. Que negócio ali, velho. Ah, mas se os caras não tão... Vão lá no PF lá, eu acho que não tá aberto ainda, não, então, velho. Nossa, meu carro, ele grita por velocidade, velho. Ó, ele grita, ó. Ele grita, mano. Mas eu não posso. Vamos ver se tá aberto aqui. Eu acho que não tá, não. Ela tá aberta, não. Os caras tão lá fazendo negócio de arma ainda. É, aparentemente o pessoal lá do Azulzinho parou de vir atrás, hein, velho. Acho que a gente tá mais safe agora, pra andar tranquilamente. Não vejo mais. Ainda mais tranquilo, aparentemente eles entenderam o recado que a gente passou, né, velho. Bom, já que ainda não abriu, vou ficar por aqui pela loja aqui, cara. Caso alguém apareça... Ah, tem um cara ali. Talvez o cara tá até querendo comprar carro, velho. Vamos ver ele. Ou não. É funcionário, eu não sei. Valeu. Precisando de alguma coisa, hein? Eu tô querendo vender esse carro aqui. Tá querendo vender esse carrão aí? É. Tem algum motivo? Tá quebrado, alguma coisa assim? Não, precisando de dinheiro mesmo pra comprar caminhão. Vou querer daí vender ele e comprar caminhão mesmo. Correto, correto. Deixa eu ver aqui o que eu posso estar falando pra você, velho. Como a gente vai fazer pra vender esse carro? Bom que a gente já testa a primeira, velho. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter que me passar a chave do carro dele. Esse carro seu é um esportivo, né? Sim. Esportivo. Rapaz, você vai ter que fazer o seguinte, mano. Vai ter que dar uma guardada nele lá na garagem e me passar a chave. Que aí eu vou estar vendendo pro senhor. Tu consegue ir lá na garagem comigo? Vai, eu vou atrás do senhor ali. Pode ir lá. É que se ele me passar a chave com o carro fora da garagem, cracha, mano. Eles não consertaram isso até hoje, eu acho. Então pra não crachar o jogo, tá ligado? Guarda o veículo e ele me passa a chave. Vamos vender. Vamos ver quanto dinheiro que vale aquele carro ali. Pô, moleque respeita todo sinal, mano. Se fosse todo mundo assim, vocês iam ver carro em todos os lugares, cara. Porque ia ter um trânsito do caramba. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quanto que vale esse carro. A gente vai pegar e vai fazer igual o cara lá falou, mano. Passar a grana pra ele. Cidadão, você vai aceitar um valor de 529.200? Sim, sim. Sim? Tranquilo, então. Deixa eu passar... Passa o número do senhor que eu vou estar fazendo a transferência pro senhor. 529.200, correto? Correto, correto. Pronto. Vou transferir a da pra conta do senhor aí. E dar carona pro senhor ali de volta. Você vai ficar onde? Na garagem? Na garagem eu já pego. Correto, correto. Pronto, pronto. Compramos o carrinho dele. Depois a gente... Tá ligado? A gente já ganhou um lucro ali, né? Ele provavelmente comprou por uns 600.000. 650, provavelmente. E compramos dele de volta por 529.000. É, não é um mau negócio, não. Não é um mau negócio, não. O carro tava conservado. Muito obrigado, hein? Valeu. Valeu, boa noite. Vamos lá dar uma passadinha lá. Ver se voltou já. Os pessoal lá tá... Já tá lá no... No formigueiro lá, tá ligado? Lá no... Vocês tão ligado, né, mano? Lá na... Na bagunça. Lá no local que... As pessoas falam e ninguém entende, tá ligado? Não sei nem o que eu tô falando. Mas vocês sabem. Aqui, ó. Esse lugar aqui. Tem alguém lá já? Já, já tá lá, ó. Já tá lá. A gente só vai dar uma passadinha lá dentro. Ver se tá tudo ok, mano. Tá aberto aí, irmão? Ó, tá fechado ainda. Tá fechado? Pode crer, pode crer. Aham. Rapaz, tá fechado ainda, velho. É, gás. Tá fechado ainda, velho. Eu vou deixar esse pronto de então, mano. A gente ir lá naquele lugarzinho ali, velho. Tá fechado ainda. Tem um policial ali com um troço na mão, mano. Polícia Federal, mano. Os caras tão tirando porte lá ainda. Ah, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeozinho foi bom porque eu ganhei muita grana. Então deixa nos comentários o que a gente pode fazer. com essa grana. Porque é muita, velho. É muita grana. Então a gente tá com muita grana acumulada. Dá pra gente fazer alguma coisa muito top. Tô bolando alguns eventos aqui, tá ligado? Também pra poder fazer, pra poder movimentar um pouco mais ali a... A nossa concessionária pra tá ainda fazendo mais lucro, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Lembrando que tem vídeo às 16h e às 19h15. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E a nossa Ferrarizinha, hein? Olha a nossa Ferrarizinha. Fui. 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 Fui.